Oi, galera! Eu sou a Paola, do Livros e Fuxicos, e no vídeo de hoje eu vou indicar pra vocês oito séries literárias apaixonantes. E elas têm algo em comum, são séries de romance. A ideia desse vídeo é mostrar pra vocês séries de romance no qual cada livro traz um casal diferente. Só que, pra quem é apaixonado por séries e gosta de conhecer mais sobre o universo, ver os personagens de cada livro aparecendo de forma secundária em novas histórias, esse vídeo é pra você, porque só tem série incrível e apaixonante por aqui. E vale dizer também que todas essas séries a gente leu no Clube Entre Romances, que é o meu clube do livro. Nele, todo mês, a gente leu o livro juntos, com debates semanais, com live de discussão, com sorteio, com brindes e com muita conversa literária. O clube está no Instagram, mas o nosso canal de bate-papo mesmo é o Telegram, então vem fazer parte. Porque agora, em 2022, a gente tem vários projetos pro clube. E vamos ler não só romances românticos, mas outros estilos literários também. Então clica no link na descrição pra você fazer parte do clube. Já vou começar esse vídeo falando sobre Liga da Lealdade, que é, no momento, uma das minhas séries favoritas. Principalmente quando a gente fala sobre romance de época. Liga da Lealdade já foi confirmado pela autora com três volumes. Mas até o momento, nós temos dois deles publicados aqui no Brasil, que são Uma União Extraordinária e Uma Esperança Dividida. O terceiro volume, que seria aqui em uma tradução livre, Uma Liberdade Incondicional, logo vai ser publicado aqui no Brasil. E a gente vai poder acompanhar mais sobre os personagens dessa série. Eu gosto muito dessa trama, porque a gente tá lendo romance de época. Só que é um romance de época politizado, ou seja, ele traz um discurso extremamente empoderador. Não só sobre os personagens, mas também sobre a história do mundo. Aqui a gente tá durante a Guerra Civil dos Estados Unidos. Então nós vamos ver uma briga constante entre Norte e Sul. Norte, que é muito mais liberal, muito mais avançado nas tecnologias, nos pensamentos. E o Sul, que é extremamente enraizado em culturas antigas. Uma delas, a cultura escravocrata. Então nós vamos ter personagens aqui diversos, em suas cores, em seus amores, em seus sonhos. E esses personagens lutando por uma mesma coisa. Eu amei o primeiro volume. Fiquei apaixonada pela protagonista, pelo casal, pela escrita da autora. E agora tô ansiosíssima pra ler o segundo volume. E o mais legal de tudo é que a gente vai ler o segundo volume agora, em fevereiro, no Clube Entre Romances. Nesse livro a gente vai ver o personagem masculino preso. Ele tá na prisão. E se eu não me engano, já é a terceira vez que ele é preso. E a nossa mocinha, que é uma personagem preta, mas tem um pai branco. Então ela tem o sobrenome dele. Que pode ter algumas liberdades profissionais. Uma delas, a de ser cientista. Esses dois vão se aproximar por causa dos livros. E a trama promete ser encantadora. Sério, gente. Ela empresta livros pra ele. Leva pra ele ler enquanto ele tá na prisão. E ele faz anotações nos livros. Recadinhos pra ela e devolve pra ela. E ela fica ansiosa. E vai ver. Sério, promete muita paixão. Mas também grandes pontos sociais de reflexão. Tô extremamente ansiosa. Vale dizer que nós conseguimos um cupom de desconto de 20% pra você ler esse livro com a gente. Tanto pro livro físico, quanto pro e-book. E como eu sei que tem muita gente que ainda não leu o primeiro volume. Conseguimos o cupom de desconto pra você que quer ler o primeiro volume também. E também um cupom de 20%. Todas as informações estão na descrição desse vídeo. E ó, esse cupom de 20% pros dois volumes tem prazo de validade. Então corre comprar o seu pra ler com a gente no Clube Entre Romances. Agora, pra quem gosta de séries contemporâneas. Que vão além do romance. Que vão falar sobre amizade, família. E trazer personagens na faixa dos 30 a 40 anos. Uma ótima dica é a série Doces Magnólias. Lá fora, a série já conta com 11 exemplares. Isso mesmo. 11 exemplares. E ainda tem um livro bônus que é só de receitas das Doces Magnólias. Que eu queria muito que esse livro viesse pro Brasil. Mas por enquanto, a gente tem os três primeiros volumes da série publicados aqui. Que são os três primeiros volumes que de fato focam nas Doces Magnólias. Os livros seguintes vão trazer sobre amigos deles. Sobre os filhos deles. Enfim, o primeiro volume é o Linda Conquista. O segundo é Um Pedaço do Céu. E o terceiro que foi lançado recentemente aqui é Quase Uma Família. Que eu tô muito curiosa. Porque vai falar sobre maternidade. Sobre uma personagem que focou muito na sua profissão. E que agora, depois de muito tempo, decidiu o que quer ser mãe. Mas ela não tem um namorado. Não tem um noivo. Então ela vai encontrar. Vai pesquisar sobre maneiras de realizar esse sonho. Tô muito ansiosa. Porque vai falar sobre profissão. Sobre maternidade. Sobre família. Sobre amizade. Eu gosto muito da escrita dessa autora. Que é uma escrita extremamente fluida. Que vão falando de fato sobre pessoas. Pessoas que não são perfeitas. Que erram. Mas que aquecem nosso coração. Porque são gente como a gente. E ó. Nesse mesmo estilo a gente tem Virgin River. Que já é bem conhecido. Porque foi adaptado pra Netflix também. E aqui, gente. Nós também temos os três primeiros volumes publicados pela editora Harleck. É muito legal. Porque essas séries são gigantes. Praticamente todos os personagens secundários vão ganhando o livro. Mas os três primeiros de fato focam em personagens mais centrais. Aqui a gente tem Um Lugar para Sonhar como primeiro volume. Um Refúgio nas Montanhas como segundo volume. E Recanto dos Segredos como terceiro volume. É muito legal porque os 19 livros dessa série já venderam mais de 13 milhões de exemplares. E ela faz muito sucesso porque apesar de um toque de diversão. De cidade pequena. A cidade pequena é extremamente fofoqueira. E também ter muito romance. E um romance mais, não sei, assim. Um romance que dá frisinho na barriga. Talvez pela idade dos personagens. Ele tem um toque. Eu não sei explicar. Mas ele tem um toque de new adult. Apesar de trazer personagens mais maduros e apaixonando. E por que new adult? Porque tem essa coisa de profissão. De se encontrar. De perdoar o passado. Foca de fato tanto no romance, na família, quanto na parte profissional. E eu gosto bastante disso. Sem contar que nessa série todos os livros trazem temáticas como violência, como abuso, como maternidade. Temáticas mais profundas, enraizadas ali dentro do romance e das relações que a autora aborda. Receba Esta Aliança é uma trilogia da Suzane Enoch. E tem dois volumes já publicados aqui no Brasil. Para Conquistar um Libertino. E Para Casar com o Pecado. Que foi a leitura de janeiro que a gente fez no Clube Entre Romances. E o terceiro volume, que seria em uma tradução livre, uma questão de escândalo. Então provavelmente vai vir para o Brasil como Para Casar com o Escândalo. E que promete ser publicado ainda esse semestre aqui no Brasil. Uma das coisas mais legais nessa série, nesses livros como um todo, é que eles são extremamente divertidos. Aqui a gente vai ter uma governanta que vai trabalhar para um dos lords mais pecaminosos da Inglaterra. Eles vão brigar muito e vão se apaixonar. Já nesse segundo volume, que a gente leu recentemente, eu fiquei encantada. Porque a autora vai trazer aqui um toque de espionagem. O nosso personagem, ele ficou dois anos afastado da Inglaterra. Ele volta agora, depois de muito tempo, com sede de vingança. Porque seu irmão foi morto. Ele quer descobrir quem é o assassino. Para isso, gente, ele vai ter meios politicamente incorretos para tentar descobrir. E um desses meios vai acabar aproximando ele da nossa mocinha. Que é a Vixen. E que ela é extremamente popular dentro da sociedade. E ele acha que se aproximando dela, ele vai conhecer mais dos nobres londrinos. Porque ele tem certeza que foi um nobre que matou o irmão dele. Só que, gente, eles só estavam dançando. Eles só estavam, sabe, se aproximando dela. Mas, de repente, eles sentem uma vontade de se beijar. Até eles falam, ah, vamos ali no jardim lascar uma bitoca. E o problema é que eles são pegos. Por muita gente que está nesse baile. Pessoas ali, sabe, os pais da mocinha. Um monte de gente fofoqueira. Vai ver os dois naquele super beijão. Então, esse é um livro que começa com o casal já casado. E a gente vai ver ele se aproximando. É uma personagem feminina extremamente inteligente, perpicaça. E o mais legal do livro é que ele tem esse toque de suspense, de aventura. Quem matou o irmão do protagonista. A gente vai descobrir juntos e vai se divertir. E sério, gente. É um livro para você se apaixonar pelo casal. Mas, mais que isso, para você gargalhar. Um livro que, quando foi lançado, era para ser volume único. Mas, a autora voltou atrás e transformou ele em uma trilogia. É o Você Me Ganhou no Lado. O nome da série é Primas of Power. E vai ter três livros. Porque são as três primas que participam aqui. E cada uma delas vai ganhar o seu respectivo romance. Eu gostei muito desse livro. Me apaixonei pela escrita da autora. Pelos personagens. Pelo clima de novela mexicana que tem aqui. Sei que não foi muita gente que amou. Muitas pessoas estavam esperando algo assim, sei lá, que fugisse do clichê. Mas, é um livro de romance, com sensualidade. Com esse clima muito gostoso. De algo usupadora. Eu sempre falo disso. Mas, né? Maria do Barrio. Quais outras novelas mexicanas a gente conhece? Rubi. Sei lá, gente. É esse clima de novela mexicana. E é muito gostoso de ser lida. E eu estou bem animada para ler o segundo volume. Que já foi lançado lá fora. Que é Not Like Adiós. Que em uma tradução livre seria muito parecido com Adiós. Que vai trazer um reencontro entre o casal. Eles namoraram um tempão. Se separaram porque ele foi para outra cidade. E agora eles vão se reencontrar. E eu estou muito curiosa de ver várias resenhas positivas. E o terceiro volume da série ainda não tem título. E também não foi lançado lá fora. Mas a gente já sabe, né? Conhecendo a escrita da autora. Que vai ser aquele livro que vai mexer nas suas estruturas. Se você gosta de romances de época. Extremamente rápidos de serem lidos. E que foge um pouco do clichê. Porque ele vai se passar logo ali no final do século. Então vai abordar temas um pouco mais atuais. Com mulheres trabalhando. Mulheres lutando pelo voto. Usando calça. Enfim, você precisa ler Querida Conselheira Amorosa. É uma série que já foi finalizada aqui no Brasil. É uma série da mesma autora de muito mais que uma princesa. E tem quatro volumes. Nós temos irmãos protagonizando. Temos um cunhado de uma delas. São laços familiares. Só que cada livro tem início, meio e fim. A Verdade Sobre Amores e Dukes é o primeiro volume. E eu sou encantada pelo clima cão e gato. E pela mocinha desse livro. O Desafio do Amor Verdadeiro. Que é o típico romance fofinho. Sobre amigos que se apaixonam. E sobre um mocinho que não é do tipo ombro. Um Amor de Vigarista. Que é um dos meus romances de época favoritos da vida. Vai falar sobre luto, paternidade, recomeço. Uma personagem que vai precisar se vestir de homem. Para conseguir um emprego. E a Mentira Sobre Amores e Herdeiras. Que vai falar muito aqui sobre as expectativas. E como a vida, gente. A gente faz planos. Mas no final das contas. Esses planos não devem ser mais importantes. Do que realmente viver um dia de cada vez. E viver esses dias como se eles fossem únicos. Sou apaixonada por essa série. Ela é super divertida. Super encantadora. E os romances são... Ai, gente. Do tipo que faz o leitor suspirar. E para quem gosta de clichê bem sensual. Nós temos para Nova York com Amor. Que são seis livros. Amor em Manhattan. Pôr do Sol no Central Park. Eu amo esse livro. Milagre na Quinta Avenida. Que eu achei que não ia gostar. E adorei. Simplesmente Nova York. Férias nos Hamptons. E Manhattan ao Luar. Sobe. Sobe o Luar. Ai, eu estava aqui tudo curtindo. Mas vocês entenderam. Manhattan sobe o Luar. Além desses seis volumes. A gente tem o e-book também. Que é o e-book que inicia a série. Vai, são poucas páginas. E que se você ainda não começou a ler. Eu falo para você começar pelo e-book. Que é o Meia Noite Nativa. Sério, gente. Essa série é sobre amizade. É sobre família. Tem um clima meio friends. Vai. Porque eles moram perto. Aí são três amigos. E três amigas. E aí vão formando casais. E tem aqueles momentos em que um sobe para o apartamento do outro. E se junta ao redor ali da mesa. Ai, meu Deus do céu. Sério, gente. É incrível. São adultos. Uma amizade maravilhosa. E os casais que vão se formando. Fala muito sobre a profissão desses personagens. Que é bem bacana. Fala muito sobre o dia a dia também. Sobre se curar. Se apaixonar. E viver uma paixão tórrida. Adoro. E a última série. É uma série que só tem ainda o primeiro volume publicado aqui no Brasil. Mas a editora já prometeu publicar os outros livros. Que é a série Procura-se um Duque. Ela tem cinco volumes publicados. São três livros. Um conto e uma novela. Aqui no Brasil a gente só teve a esposa do Londrino. Mas a série é composta por About a Kiss. Que é um conto de 36 páginas. Que vai trazer o Valete aqui se apaixonando. Tô bem curiosa pra ler. Um coração para o escocês. E é muito legal dessa série. Porque ela vai trazer que todos os personagens. Eles são possíveis de herdar um título. Então assim. Eles são ali possíveis duques. E a gente vai ver esses personagens. Conhecer mais sobre eles. Entender os sonhos deles. O quarto volume. Que é esse aqui. Ele tem 190 páginas. É uma noveleta. Que também se passa na Escócia. Ou seja, tem relação com o livro anterior. E o último livro. Que é Todo Duque Que Eu Preciso. Que sério. Promete ser extremamente apaixonante. Outro ponto muito legal dessa série. É que ela foge também do que a gente está acostumado. Dentro dos salões londrinos. Porque ela se passa antes do período ali. Que marca a parte mais alta. E rica da regência. Então é o início do século. Vai trazer personagens trabalhando. Fala sobre fábrica. Sobre conquistar seu próprio dinheiro. Sobre fazer seu nome. Através do exército. Enfim. São livros que trazem personagens. Que apesar de serem futuros duques. Ou não. Vão precisar pôr a mão na massa. Eu adoro a escrita da autora. Por causa disso. E é isso gente. Essas são as séries. Que eu separei para indicar para vocês. Todas elas nós conhecemos. Através do Clube Entre Romances. Então convido você. A conhecer o clube. E também. A ler com a gente em fevereiro. Vai ser uma experiência incrível. Ler um romance de época. Com representatividade. Que vai falar sobre amor pelos livros. E que vai trazer um mocinho. Que vai conquistar nosso coração. Lembrando que todas as informações. Para você participar do clube. E adquirir o nosso próximo livro. Que nós vamos ler juntos. Estão aqui na descrição. E agora comenta para mim. Qual dessas séries é a sua favorita. Deixa nos comentários. Que eu vou amar essa vida. E é isso. Ó. Um super beijo para vocês. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.